Como comentei, vou mostrar pra vocês porque que o Zangief é Counter do Bison. Primeiro começando por ele. Ele tem a passiva aqui nas habilidades dele que é o Return of the Inferno. Que cada vez que ele morre, se que ele perde praticamente toda a vida. Ele pega e revive, explodindo e recuperando parte da vida dele enquanto tiverem oponentes no campo. Quando você vai no Zangief e você tem os 6 carros da garagem dele, o que que acontece? Bandage Flash pode desabilitar o efeito passivo do alvo por 8 segundos. Ou seja, quem que tem uma passiva que revive? Fica a dica de quem você upar pra Counter do Bison.